Santo Antônio rodeia, olha lá meu Santo Antônio, não me fecha meus caminhos, olha lá lá com bocheira, não me deixa sofrer sozinho, olha rodeia com fé, rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio rodeia, Santo Antônio de batalha Fade b�m batalha, Santo Antônio rodei batalha, Fade b�m batalha, Corre girafo bojeira, tranca o emmara bú. Ô santa, anjo de batalha Vai ter desbatalhador Corretilhas como gira Pregalhão e maracu Ô santa, anjo de batalha Vai ter desbatalhador Corretilhas como gira Pregalhão e maracu Rodeia, rodeia, rodeia meu santa Rodeia, 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 rodeia meu santa Antônio, rodeia